Live Mundial, FMI Não é, Carlos Berzotti? Perfeitamente, Samira Muito bem-vindo ao Mundial, e você? Boa tarde, obrigado pelo convite Boa tarde, Berzotti está aqui com a gente, é nosso comunicador Está aqui a pouco, você retornou à Vibe Mundial Uma nova fase, posso dizer assim, ou uma continuação? Uma nova fase, um novo formato, um novo propósito Estive aqui em 2018, fiz o ano todo junto com Edilson Cravo Naquela oportunidade chamava Empreender com a Alma E nós trabalhávamos no rádio para levar o empreendedorismo De alguma forma, ensinar as pessoas como ganhar dinheiro Como fazer negócios, como contratar funcionários Era bem voltado para o mercado profissional E agora eu, em carreira solo, gostou, né? Carreira solo, tá chique Eu vim para fazer o programa do Espaço Evoluir E aí é um outro propósito, é um outro tipo de programa Voltado realmente para o autoconhecimento Para o meu autoconhecimento Para levar as pessoas à possibilidade do seu autoconhecimento Estamos todos juntos, não é verdade? Estamos, Samir E eu digo a você, quando eu piso daquela porta para dentro da rádio É impressionante a energia que tem nesses estúdios, nessas instalações As pessoas que aqui estão são realmente especiais E a todos que eu conheço, nas oportunidades que eu venho aqui Em horários diferentes, tem comunicadores diferentes Apresentadores diferentes E você eu vejo pelos corredores nas segundas-feiras É muito bom estar aqui, viu? Muito bem-vindo sempre, viu? Faz parte já da nossa família É verdade, né? Acabei de ganhar um café maravilhoso ali Ah, que delícia! É, é uma família mesmo Espaço Evoluir, toda segunda-feira ao meio-dia e meia Aqui na Vibe Mundial, sempre ao vivo Carlos Berzotti traz entrevistados E você pode nos acompanhar agora Tanto no site vibemundialfm.com.br Está lá, você pode ouvir Se você preferir, você pode também assistir A câmera está ligada Assim como você pode acompanhar pelo canal da Vibe Mundial FM No YouTube e também Instagram e Facebook Tudo isso Muito bom Podem nos acompanhar em qualquer lugar Você pode também baixar o nosso aplicativo E levar a Vibe Mundial com você Para onde você quiser É verdade Sempre ouvindo o programa ao vivo Vamos lá começar o nosso bate-papo? Vamos lá Terapeuta holístico Você já disse que agora está trabalhando mais na área de terapia Sim Me explica um pouquinho Vamos conhecer um pouquinho do Berzotti Como que você, como que a sua caminhada no autoconhecimento E também qual que foi o teu ponto de largada A minha caminhada no autoconhecimento foi com a numerologia A primeira técnica que eu aprendi Eu disse aqui, até no meu programa inaugural Eu fui para um hotel fazenda E naqueles intervalos Depois do almoço Entre o jantar Você vai no hotel fazenda só para comer Incrível A criança tinha 3 anos Meu filho 4 anos Com aqueles monitores E eu fui com a minha esposa fazer essa palestra Assentir uma palestra E eu acabei conhecendo lá a numerologia E aí eu acabei me interessando pela técnica E eu me aprofundei nela Eu fui buscar mais conhecimento E aí até para a minha empresa Para os meus funcionários Que eu também tenho a minha atividade lá empresarial E eu me apaixonei por isso Eu fiz numerologia Depois da numerologia Eu fiz o reiki Porque eu precisava de um pouco de estabilidade emocional Um pouco também de autoconhecimento espiritual E aí eu aprendi essa técnica E onde eu aplico E aplico essas duas técnicas há muitos anos já Independente da minha atividade profissional Eu sempre Da tardinha para a noitinha Nos finais de semana Eu sempre gostei de aplicar a técnica E agora recentemente Me formei pinoterapeuta pela OMNI Recebi o certificado Estou muito contente e orgulhoso por isso Que bom, nós também Então a gente Até trouxe o Felipe aqui Tem lá no canal do Youtube No Carlos Berzotti Quem quiser assistir Tem a entrevista com o Felipe Falando sobre pinoterapia Todos os programas meus também são gravados E são colocados lá à disposição As imagens são levadas a lá E por que a hipnoterapia, Samira? Porque assim, eu vejo na numerologia Muitas coisas a seu respeito Eu equilibro a sua energia com o reiki Mas tem situações que só o hipnoterapeuta Pode ajudar mais profundamente Com a sua técnica Com a auto-hipnose Então eu achei que Tendo essas três formações Eu poderia ajudar melhor o ser humano Dentro do meu propósito de ajuda E nisso também Como eu não quero fazer tudo sozinho E eu vejo que tem muitas pessoas Que elas querem ajudar Eu montei o espaço Evoluir Um espaço físico que está fechado Devido a Covid-19 Mas aí as pessoas estão vindo no programa Então segunda-feira A Mazé falou sobre constelação familiar Na próxima segunda-feira É o Feng Shui O hipnoterapeuta Alimentação saudável Assuntos de interesse Para o ser humano Para a evolução dele Para que ele se conheça De alguma forma E aí juntamos tudo isso E nós somos um time E a cada vez mais Esse time ganha Mais pessoas Mais adeptos Mais pessoas para me ajudar Mais terapeutas E todos estamos juntos Nesse barco Que bom, né? Porque aí monta um time Monta uma egrégora, né? E um colabora com o outro Sem dúvida Isso faz um espaço Funcionar de verdade, né? Me diz uma coisa Você quando olho A numerologia Me traz muita informação Sim Então você como numerólogo Você passa Você transmite A orientação De tudo que você viu Porém A partir Só da numerologia A gente não trata, né? Não trata Exatamente Foi aonde A conclusão que eu cheguei Eu te entrego aquele mapa Faço a sua sessão devolutiva Tudo lindo e maravilhoso Aí tu vira para mim e fala Carlos, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço com isso agora? Só informação? Só informação? Não, eu quero Sei lá Me aprimorar Eu quero me curar Eu quero ser uma pessoa melhor E assim Um dia no meu programa aqui na rádio Eu falei para as pessoas da espiritualidade Naquele dia eu recebi Mais de 60 mensagens do meu WhatsApp Porque eu me disponibilizei A estudar o seu mapa E te entregar Na parte espiritual O que você precisaria fazer Ou se precisaria ou não E 90%, 95% das pessoas Tem que lidar com a parte espiritual Em algum momento da vida dela E aí eu fui dando a devolutiva para as pessoas E eu fiz um texto Ensinando como que elas fazem Para ela reciclar energia Para ela melhorar a vivência espiritual dela Para ela ter uma evolução espiritual Que vai ajudar no trabalho Vai ajudar na relação familiar E vai ajudar em tudo a isso Então um pequeno gesto Uma pequena coisa que nós fazemos aqui E que é no sentido mesmo de ajudar a pessoa Entendeu? Que é o que a gente está precisando As pessoas estão precisando de muita ajuda Samira Eu vejo e observo por aí As pessoas estão precisando de acolhimento Então esse acolhimento Só nós, de alguma forma Eu como terapeuta Não só como terapeuta Uma pessoa espiritualizada Que eu me conheço E quem convive comigo Sabe que eu sou assim Hoje de manhã eu cheguei na empresa Estou com essa linda camisa aqui Porque é festa junina Então Que delícia As minhas colegas de trabalho Como dizia o Silvio Organizaram lá Um cachorro quente Uma coisa Ô chefe Aquela sua camisa xadrez Não esquece Não esquece dela Já sabem né Falei Poxa mas a mesma camisa xadrez E ao mesmo tempo Que você vai conversando com os colegas Você vai espiritualizando os colegas Você vai ouvindo as situações Você vai orientando de alguma forma Passando a boa energia Boa vibração E eu chego lá no prédio comercial Que eu trabalho Também hoje a recepção estava triste Cabisbaixa Eu falei Para com isso O que é que foi Nada Nada na vida da gente Pode ser maior Do que o nosso amor Do que a nossa fé Nosso otimismo Levanta a sua cabeça Qualquer problema que você tenha Só fica pior Se você baixar a sua cabeça E ficar triste Então Eleve-se Eleve-se o espírito Sorria como eu Eu cante Eu entro cantando música sertaneja É um negócio Um negócio meio assim Que eu gosto Então Mas não aquelas bregas De fossa Porque não estou na fossa Graças a Deus E isso é importante Porque a gente vive Você está falando que as pessoas Estão precisando de acolhimento Estão precisando de acolhimento Mais espiritualizada Por exemplo Que além dela Aprender a espiritualidade A prática espiritual Ela tem a missão De ensinar Então o 22 Quando ele vem Ele tem que aprender Qualquer técnica Tá? O reiki O feng shui A cabala A cromoterapia Qualquer técnica Que ele possa vir E aprender Ele tem a missão De repassar E de ensinar Então o mapa E a técnica Da numerologia Tagórica É uma coisa Muito interessante A gente pode avaliar Muitas coisas E pode refletir Você falou em saúde A não prática A não prática Da espiritualidade Por exemplo Do 11 Ele é um reciclador De energia Assim como eu Se eu não reciclo A minha energia Com o reiki Eu vim aqui E contamino o seu campo Contamino você Então eu atrapalho De alguma forma O meu parceiro Que está comigo Então quando a pessoa Sabe disso E tem a noção disso Ela faz esse investimento Na numerologia Comprando seu mapa Sua orientação Ela às vezes Ela resolve um problema Que ela não sabia como Ou eu te amo Mas eu não estou conseguindo Ter essa relação Com você De forma adequada Porque ou os dois Têm números De espiritualidades Não trabalhados Ou apenas um deles Tem e acaba Prejudicando o outro Vibe Mundial FME A rádio que muda Sua vida Vibe Mundial FME 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 FME